Nunca tive tantas compras assim. Tá tudo aqui. Vocês estão preparados pra ver a situação da geladeira? Então vamos ver a geladeira. Seja bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Gente, eu não sei nem por onde começar aqui. Nem sei se vai caber essas coisas aqui dentro, mas vamos lá, né? Pra você que é novo, que tá chegando no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no meu canal, vem ficar mais partindo de mim. E também deixa o seu gostei e o seu comentário. Eu nunca tive tantas compras assim. Ainda bem que eu tenho essa parte aqui, ó. Onde eu vou tentar colocar algumas coisas aqui, gente. Eu sempre coloco na parte aqui de baixo e vou tentar colocar. Vamos organizar essas compras agora. Tá tudo aqui. Ficou aqui, dormiu aqui, né? Então bora organizar essas compras. Deixar tudo organizado aqui. Eu vou mostrar pra vocês como vamos fazer, hein? Já deixa seu like aí, hein? Bora lá? Aqui dentro, gente, se encontra assim, ó. Foi o que sobrou da compra passada. Que é um macarrão, um óleo, um pouco de arroz, de açúcar. Na verdade são dois macarrões, né? Um de parafuso e o outro normal. Então se encontra assim, organizar tudo. O que eu vou fazer? Vou tirar todas essas coisas, vou dar uma limpeza, passar um pano e vou começar pelos brutos, né? Que é o arroz, feijão, macarrão, essas coisas assim eu vou colocar aí. Tchau, tchau, tchau. Eu coloquei arroz, feijão, macarrão e as bolachas, tudo aqui embaixo, nessa parte, ó. Então ficou assim, ó. A minha dúvida era deixar as bolachas na parte de baixo. Porque vai se as crianças pegam, né? Mas eles pedem, antes de pegar eles pedem, eu falo que não. Aí eles não pegam. Mas eu vou fazer o teste, vou deixar as bolachas aqui na parte de baixo. Pra ver o que vai acontecer. Gente, lembra dos temperos que eu comprei? Esses daqui. Quem assistiu no canal que eu fiz um porta-temperos que eu coloquei aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar. A bancadinha ali, ó. Do porta-temperos. Quem lembra? Então, eu vou colocar os temperos aqui dentro. Já estão limpos, já. Então eu já vou colocar os temperos aqui. E... Tá ficado tudo ali em cima. Tudo bem bonitinho. Tudo bem organizadinho. Lembrando que eu não tinha, né, gente? Os temperinhos. Pra colocar. É... Nas outras compras eu nunca comprei assim tempero. Aí nessa compra eu comprei. Então eu vou abrir cada um deles e vou já colocar nos potinhos. Pra ficar bem bonitinho. Tudo organizadinho. Ó. Então tem esse colorifo aqui. Eu não sei se vai caber tudo, gente. Mas eles vêm com essa abinha aqui que a gente pode fechar e guardar. Sem problema nenhum, né? Então eu já vou abrindo aqui. Se vai caber tudo. Colocar com cuidado pra não cair. Aqui. Aqui. Eu acho que não vai caber tudo, não. Não, sobrou bem pouquinho. Vai? Ficou bem pouquinho aqui, ó. Que sobrou. Aí eu vou fechar e vou guardar. Aí assim que tiver terminando esse aqui, aí eu já coloco novamente. Orégano. Ai, gente, eu tô chique, hein? Agora eu tenho temperinhos. Temperinhos pra tá utilizando. Vou colocar esse sal rosa aqui. Dica da Andréia, hein? Andréia, acertei? Você que falou pra mim que é muito bom o sal rosa. Então eu vou colocar ele aqui. Já coloquei, gente, ó. Já estão todos aqui. Lembra que eu não tava achando a tampa? Eu achei a tampa. É esse aqui. Porém ele não tem um negócio dentro, ó. Aí vai ficar assim solto. Aí os outros tem, ó. Os negocinhos aqui dentro. Então eu já vou colocar esses temperos ali no devido lugar. Porém, tem um tempero a mais. Que é esse aqui, ó. Coentro em folha. Aí eu vou ver o que eu vou fazer. Quem sabe? Depois eu vou ver se eu tenho algum outro potinho ou dou alguma coisa. Aí eu coloco lá. Então meus temperinhos já estão ok. Que gracinha que ficou. Ficou. E cabe mais coisas, viu, gente? Porque é bem grandinho, sabe aqui? Então vai caber mais coisas aqui. E ele tá resistente, ó. Então não tem perigo de cair. Eu gostei. Mais dois potes assim, gente. Esse aqui e esse aqui, ó. Que tá aqui em cima. Então o que eu pensei? Eu vou colocar o restante do tempero que sobrou. E vou deixar aqui dentro. Pra não parecer nenhum. Mesmo que feche, gente. Eu fico morrendo de medo de entrar algum bichinho, sabe? Ó, a pimenta do rei sobrou bem pouquinho. Aí eu vou fechar. Vou colocar aqui. E vou fechar. Tá, põe assim. E vou deixar ele aqui no lugar que tava. Aqui em cima. Tá pensando esse outro aqui, gente? Pôr o sal rosa. Opa, caiu. Vou pôr o sal rosa aqui. Porque eu acho que vai caber. E naquele lá que eu pus o sal rosa. Eu vou colocar o tempero que ficou faltando. Aí pronto. Aí já tá todos os temperinhos. Então eu vou colocar o sal rosa aqui nesse daqui, ó. Opa. Deu quase certo, gente, ó. E agora aqui o restante. Né? Esse daqui. Aí eu ponho aqui. 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 Pronto. Deu super certo, gente. Eu só não sei se eu vou deixar ele ali em cima. Acho que eu vou colocar ele ali em cima também. Passando... Vou deixar ele aqui em cima. Já coloquei o coentro, gente, aqui. Ele é bem parecido com o orégano. Coentro em folhas. Aí eu vou deixar lá. Essa vazia aqui foi uma escrita que deu. Né? Não sei se vocês lembram quando eu mostrei os copos, as coisas. Aí eu vou colocar aqui dentro, ó. Então tá tudo organizadinho. E vou colocar aqui em cima. Aí eu vou dar uma ajeitada aqui. Porque tá... Depois eu vou dar uma ajeitadinha lá. É agora o feijão. Vou colocar... O feijão ele cabe todinho aqui. Aí já fechei, ó. Já tá aqui. Ele fica aqui em cima mesmo da bancada. Já vou deixar aqui já. Nesse pote eu guardava bolacha. Mas eu não vou colocar mais bolacha porque... Não vai dar... Não deu certo. As crianças toda hora querem pegar. E é um pote de vidro. E eu fiquei com medo de quebrar. Então eu não vou colocar mais bolacha assim nesses potes. Agora eu vou colocar o macarrão. Olha que vai dar certo. Caber tudo. Não coube tudo. Sobrou um pouquinho, ó. Ó, então na parte de cima já tá ok. Aí na parte de baixo aqui, o que que eu vou colocar? Eu vou colocar o bolo que tem aqui. Eu vou colocar aqueles macarrões instantâneos. Que tá aqui. São esses daqui. Macarrão instantâneo. Leite, moça. E também tem esse creme de leite. Aí eu vou colocar tudo ali na parte de baixo. Tchau. Tchau, tchau. Bom, terminando ali, agora tem essa parte aqui, gente. Eu tava utilizando ela pra guardar coisas de limpeza, né? Então eu vou colocar tudo aqui. Vou passar um paninho porque tá sujo. Então eu vou abrir aqui. Aí eu vou passar um paninho. Limpo do lado de dentro. O que eu tava pensando em colocar, gente? Eu vou colocar os produtos de limpeza, que eu vou deixar bem mais no alto. E aqui embaixo, na verdade é assim, ó. Vou colocar o produto de limpeza. E aqui embaixo eu vou colocar o leite integral. E aí 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 Gente, a parte de cima já está ok. Olha só Então, as materiais de limpeza na parte de cima Aqui, leite e mais o refrigerante Aqui, ó Abrindo essa parte aqui de baixo Aí tem a parte do litificador E mais uma assadeira E mais uma assadeira Não sei se dá pra ver Deixa eu dar licença, filho Aqui 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 Se inscreva no canal. Bom gente, já organizei os armários, pelo menos essa parte aqui, essa embaixo e aquela ali tá organizada. Só falta essa parte aqui de cima, mas aí eu vou organizar daqui a pouco. Ó, agora eu vou fazer o que? Vou organizar a geladeira. Vocês estão preparados pra ver a situação da geladeira? Então, vamos ver a geladeira. Vou colocar essas frutas que faltam aqui, cebola, tudo dentro da geladeira, que é o que tá faltando aqui. Bom, então a geladeira se encontra assim. Tá assim nesse momento. Eu já coloquei todas as partes aqui da geladeira, dentro da geladeira, que foram aqui, ó, o chamitim, mais o requeijão, mais os danone, o leite e tem aqui também o pote de mel. Então, tá assim. Aí eu vou tirar todas as coisas daqui, vou dar uma limpadinha na geladeira e colocar tudo novamente. Ó, então a parte de cima está assim. Eu tenho o feijão, né, que eu falei pra vocês, que tá aqui. Aí tem essa forminha de gelo, que tá aqui e tem as outras duas aqui em cima. Então, eu vou organizar. Música 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 Essas partes aqui, gente, elas estão, ó, bem sujas. Então, o que eu vou fazer? Aqui na pia não vai dar pra me lavar, porque a pia é pequena. Eu vou lavar lá do lado de fora, pegar a buchinha, vou lavar essa daqui, a parte que põe as verduras e a outra parte lá. Vou lá lavar. Música 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 Vamos abrir a geladeira, gente, agora. Vê-me, ó. Agora, sim. Ó, então, eu tentei organizar, mais ou menos. Isso aqui eu coloquei bem antes, gente, porque aqui tem mosquito, pra não deixar mosquito vir. Aí eu já coloquei bem rapidinho, vocês nem viam eu colocando. Mas tá aqui, ó. as coisas do lado então ficou assim bem organizado e limpo e a parte de cima eu coloquei a salsicha terminei gente pensei que não ia terminar mas terminou então aqui ficou sem nada com os podes ficou ali dentro aqui mais pra frente não agora eu vou querer fazer um lugarzinho de café mas como eu não tomo café pode ser um lugarzinho de chá no próximo mês posso comprar chá no próximo mês e montar aqui porque eu tenho uma xicrazinha mas na verdade a gente vai ficar os copos aqui porque eu tenho um negócio de colocar copos vai ficar aqui então só os copos e depois aqui eu monto o lugar pra pochar aqui já limpei as partes de baixo daqui tá tudo certo limpei lá os meus temperinhos aqui e a geladeira já tá organizada nem acredito que eu terminei então esse foi o vídeo de hoje de organização das compras eu espero muito que vocês tenham gostado deixe seu like aí ajuda muito e se inscreva lá no meu instagram gente liliamãe de três meninos vai lá beijos no coração e até o próximo vídeo tchau 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 tchau